Apoio House On, a Home Store Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, que chega à sua edição de número 61. E este é o programa Conexão Feira do Livro, com as notícias sobre os lançamentos, sessões de autógrafos e debates a respeito do livro e da literatura. Daqui a pouco eu converso com o jornalista Eumar Boni sobre o lançamento do livro História Ilustrada do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente fala sobre esta obra, mas antes vamos a um contato com a repórter Patrícia Salvador, que está ali no centro da Praça da Alfândega. Olá, Newton. Olá para todo mundo que está assistindo a TV. Eu estou aqui com a professora e autora de livros infantis, Glaucia de Souza. Ela que acabou de sair da sessão de autógrafos do seu Um Susto de A a Z. Glaucia, esse livro é interessante e bacana para as crianças que estão em fase de alfabetização. Eu acho que como a série que tu produz. Boa noite, Patrícia. Ele, de certa forma, sim, porque ele é um livro em que eu trabalho com vários assuntos e usando uma forma que é própria, muitas vezes, da cultura popular, que são os ABCs. Então, os ABCs, eles trazem assuntos e dentro dos poemas dos ABCs, poema com assunto com A, com B, com C e, de certa forma, as crianças têm uma curiosidade já própria da escola, pelas letras, no seu período de escolarização, né? Então, de certa forma, sim. Mas é um tipo de texto que vem da cultura popular, né? O interesse, talvez, não seja só pela leitura de um livro que traga poemas com as letras, mas também pela audição. Porque ele traz todas as características do poema, que são a poema da cultura popular, que são as quadras, as rimas, a métrica, que, de certa forma, atraem as pessoas pelos ouvidos e não necessariamente pelas letras. Como é que essas histórias infantis entraram na tua vida, já adulta? Bom, na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Desde menor e sempre tive a motivação e acompanhei as publicações destinadas à infância. Na verdade, eu não acredito, assim, que exista uma literatura infantil propriamente dita. Eu acredito que existe uma literatura que também pode ser lida junto com crianças e que atenda às necessidades das crianças e dos adultos de se conhecerem. Então, entrou na medida em que, quando eu era menina, eu gostava muito de ler uma revista que iniciou suas publicações nos anos 60, que era a revista Recreio. E nessa revista Recreio, no contexto em que ela era publicada, ela trazia muitos autores que se dedicaram ao universo da infância, mas que traziam, não podiam se expressar de outra forma, porque era na época do governo militar, e se expressavam através de várias histórias, como, por exemplo, Ruth Rocha, Joel Rufino. Esses autores eu lia muito quando eu era menina. E quando cresci, fui para o caminho das letras, né? E acabei direcionando meu público, não necessariamente para o infantil, mas também para o infantil, né? E foi assim que eu comecei, né? Glácia, como informação de leitores, assim, como professora, como é que tu vê o papel da escola, dos pais, do grupo, assim, como é que tu enxerga? É, o papel do adulto é fundamental. Na medida em que o letramento, ele começa, ou seja, o letramento literário ou a decodificação, né, da leitura, né? Ela começa antes da criança aprender a ler, a decifrar o código. Então, quanto mais a criança tem a oportunidade de ter acesso aos livros, a livros ilustrados, a livros escritos, a ouvir um adulto contando um livro, muito mais importante para o seu letramento literário ou não. Então, a escola entra nesse papel na medida em que ela tem adultos, professores, principalmente se a criança não tem esse acesso com sua família. Então, quanto mais a gente ler para as crianças, isso vai facilitar mais que ela consiga interpretar, que ela consiga criar as suas próprias leituras. Certo, muito obrigada, Glácia de Souza. Obrigada. Newton, é contigo. Obrigado, Patrícia. E se eu converso agora com o jornalista Eumar Bones, ele que é da Jai Editores, sobre o lançamento do livro História Ilustrada do Rio Grande do Sul, edição revisada e ampliada. É isso, Eumar, tudo bem? É isso, tudo bem. Qual é a história desta publicação? Olha, esta publicação, ela foi lançada originalmente no formato de fascículos que circularam encartados dentro do jornal da Zero Hora. Eram fascículos semanais, de 20 páginas, foram 20 fascículos, encartados ao longo de 20 semanas. Isso em que período? Isso foi em 1998. Foi um projeto financiado pela Lei Rouanet, pela Lei, que é a Lei de Incentivo à Cultura. E eu acho que foi, em termos de alcance, seguramente a maior obra de história que já circulou no Rio Grande do Sul. Porque esses 20 fascículos, eles tinham uma circulação de 190 mil exemplares por semana dentro da Zero Hora. A gente aumentou a tiragem da Zero Hora nos dias, na sexta-feira que saiu o fascículo encartado. Foi um sucesso enorme. Então, e a gente recebia, tem recebido desde então, demanda de muita gente que pegou parte dos fascículos, mas não completou a obra. Então, já saíram outras duas edições e agora essa, inteiramente revisada e com um capítulo inédito, um capítulo novo inédito. É uma obra, tem um trabalho de pesquisa muito inteira, nós trabalhamos dois anos nela. Pois é, é uma... Eu acho que em termos de imagem, uma das maiores pesquisas que já foram feitas, levantamento de imagens sobre o Rio Grande do Sul, nós percorremos todo o estado, todos os museus, entramos inclusive em museus que estavam fechados, museus no Uruguai. Até no Paraguai, nós fomos... Tem alguma curiosidade? Nós fomos no Paraguai atrás do coração do padre Roque Gonzales. O padre Roque Gonzales foi o jesuíta que entrou, o primeiro jesuíta que entrou no Rio Grande do Sul para instalar os sete povos das missões. E eu li em algum lugar, ele foi assassinado pelos índios, ele entrou num conflito com os índios, foi assassinado. Os índios abriram o peito dele, tiraram o coração dele e jogaram nas brasas. E o coração dele chamuscou, mas não queimou, ficou nas brasas. E os jesuítas recolheram, os colegas dele quando vieram recolheram. E eu li em algum lugar que esse resto do coração, um pouco queimado, um pouco carbonizado, estava num museu lá no Paraguai. E aí nós fomos atrás e localizamos no colégio jesuíta em Assunção, no museu, esse... ele está nessa... uma espécie de uma redoma, assim, está lá dentro. É um carvãozinho, assim, né? Mas é uma coisa... para eles é uma relíquia, né? Não deixaram, inclusive, Tirate. Nós fotografamos dentro da urna onde ele está. É um livro, né? Que percorre toda a história do Rio Grande do Sul, desde os primórdios... Desde a formação do solo, da formação do território, dos primeiros habitantes que aqui entraram, das tribos indígenas, as primeiras que aqui chegaram, tá? Aí os imigrantes, depois os portugueses, os açorianos, os italianos, os alemães. Aliás, nos alemães tinha outra curiosidade. A gente ficou sabendo que havia um costume entre alguns grupos dos alemães que vieram para cá, em que as noivas casavam de preto. E a gente não encontrava nenhuma imagem que comprovasse isso. Acho que levamos uns dois, três meses de pesquisar, até que achamos. Tem aí uma imagem de uma noiva casando de preto. Que era um costume de uma... um grupo de... Eu acho que pela religião, não sei por que razão, não me lembro. Eles, as noivas, casavam de preto. É muito interessante. Com relação à história contemporânea, após os anos 90, né? O que vocês abordam? Olha, a gente... a ideia da obra era fazer um arco abrangente, assim, de toda a formação do Estado, cronologicamente, e vindo até o presente. Bom, na primeira edição, a gente foi até 98, que era o ano em que ele foi lançado. E agora nós introduzimos um capítulo inédito sobre esses últimos 15 anos do século XXI. Desde o ano 2000 até praticamente 2015. Tem até o novo governador do Estado, o Ivo José Sartori, está nesse último capítulo. Claro que é muito difícil abordar, abordar historicamente, um período tão próximo, um período presente, porque os fatos históricos não estão decantados pelo tempo, né? Mas é um desafio que a gente enfrenta, porque a gente queria preservar o caráter jornalístico dessa obra. Porque essa obra foi toda pesquisada por jornalistas. Uma equipe de mais ou menos 30 pessoas trabalhando nessa obra, né? Uns quatro editores. E nós tivemos a supervisão de quatro historiadores, né? Um na parte de etnografia, o outro na parte da história colonial, outro na parte da história republicana e outro na parte da história contemporânea. Onde se encontram os livros? Olha, aqui na feira ele está sendo vendido em algumas bancas, entre elas a Banca da Ari, aqui na frente do Santander Cultural. E estamos colocando em algumas livrarias, porque ele saiu agora, essa semana. Estamos colocando em algumas livrarias e estamos fazendo venda pelo reembolso através do nosso site, do jornalja.com.br. Legal. É uma hora, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que te agradeço. Patrícia, quais são outras novidades aí da Feira do Livro? Newton, a programação da Feira do Livro começa bem cedinho. Desde as nove da manhã já há atividades, como autor no palco, oficinas e sessões de autógrafos, cinema, música nos arredores, dá para acompanhar toda essa programação pela internet. Bom, sobre hoje à noite, a partir das oito, Tanguando Sempre, tem um espetáculo que conta a história do tango em Buenos Aires, Montevidéu e Porto Alegre. Aqui vai ser no Teatro Carlos Urbim. E entre os destaques das sessões de autógrafos, Juliana Rosenthal com Save the Day e Bernardo Kuczynski com o relato de uma busca. Tudo às oito da noite. Era isso por hoje. Patrícia Salvador e TVE na Feira do Livro. Newton, é contigo. Bem, o programa Conexão Feira do Livro fica por aqui. A gente se vê na próxima edição amanhã, 7h15 da noite. Então, até lá. Tchau. Apoio House On. A Home Store. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.